Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre os novos cartões Agisero, que vai começar a partir do dia 30 de julho, hein? Lançamento dos novos cartões Agisero, conta digital do Safra. Senidade, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo, e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, a assistir todas as lives, minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos, e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele, depois eu adquiri o Elan Aquindain's Club, e por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho, e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o Safra tem aí uma nova conta digital que é chamada de AGZERO. Essa conta é totalmente gratuita e tem aí os cartões do Safra na modalidade débito e crédito. Você pode ser aprovado apenas no débito ou na múltipla função débito e crédito, tá certo? E agora o Safra, a partir do dia 30 de julho, terá novas cores para o seu cartão. Você vai determinar as cores do seu cartão junto ao AGZERO. E as três cores disponíveis, o cartão que combina mais com a sua cara, junto ao Banco Digital AGZERO do Safra. Vamos conhecer o aplicativo do AGZERO. Veja. Conforme vocês sabem, eles estão aí liberando o Open Bank também para a conta digital. Então, caso você queira fazer o pré-cadastro, o AGZERO está disponibilizando, o Open Bank está chegando. O mercado financeiro está mudando e você poderá compartilhar dados de outras instituições financeiras para ter melhor experiência para você, produtos e ofertas personalizadas, taxas de serviços mais competitivos. Na hora de compartilhar seus dados, escolha um banco sólido e seguro. Faça o seu cadastro conosco aqui com o AGZERO, que é um banco do Safra. De cara, quando você é aplicativo, praticamente quem tem conta no Safra vai enxergar o parecido a esse aplicativo. É bem parecido com o nosso, que somos clientes do Safra, né? E aí você vai encontrar aí o seu saldo, né? É conta de pagamento, é PIX, pagar, comprovantes e transferir. Em PIX você sabe muito bem que você pode cadastrar suas chaves aleatórias ou chave através do CPF, telefone, e-mail ou CNPJ, através aqui da conta AGZERO do Safra. Em pagar, você pode pagar os seus boletos através aqui da conta AGZERO também, como contas de consumo, boletos, impostos, entre outros, tá certo? Comprovantes, você vai ver todos os comprovantes que você fez aqui também, fica acumulado e salvo aqui pra você, tá ok? Transferir através dos contatos, PIX ou TED ou DOC, tá ok? Logo abaixo você vai ver a posição do seu cartão, o acompanhamento do seu cartão. Também você vai acompanhar o seu status do seu cartão, né? E você pode acompanhar aqui o andamento da aprovação do seu cartão de crédito ou débito da AGZERO, tá ok? Crédito consignado, eles também trabalham aqui pelo INSS, CLT também. E convidar amigos também tem aqui, tá? Na opção cartões, você vai ver o seu cartão, o acompanhamento que tá, status enviado, é bloqueado e por aí vai, tá ok? Você tem aqui a opção de manter o seu cartão também do Safra em acompanhamento. Já em serviços, aí sim, fica bem parecido com a conta do Safra, aqui que nós reconhecemos praticamente o perfil do Safra, tá? Gerenciar chaves, transferir em PIX, receber, pagar, PIX, copia e cola e extrato. Em cartões, você gerencia os seus cartões também aqui do AGZERO. Saque sem cartão também é possível aqui, tá ok? Junto aos caixas, 24 horas. Transferir, pagar IPTU, pagar por código básico, cadastrar em débito automático, pagar com QR Code. Já empréstimo pessoal, empréstimo sem garantia, você pode contratar empréstimo pessoal, empréstimo consignado, com seguro prestamista caso queira. Outro serviço, criar um boleto, sacar dinheiro, trazer salário e consultar boletos via DDA. E também a possibilidade de falar via chat. Já no menu, em cima do seu nome, você vai ler lá o número do banco, 422, que é o Safra, agência 0097, que é uma conta digital. E o número da sua conta de pagamento, porque essa conta é uma conta de pagamento, ok? Configurações da conta, segurança, impostos, termos de uso, atendimento, avaliação do aplicativo, encerrar contas de zero e sair do aplicativo. Encerramento da conta de zero é diretamente aqui no aplicativo também. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vocês viram aí que eles estão emitindo cartões pela Mastercard e Visa. E eles vão emitir os cartões coloridos aí pela bandeira Visa também. Então vocês vão poder ter aí acesso às cores do cartão Visa. São três tipos de cores novas que o Agisero vai disponibilizar a partir do dia 30 de julho para os seus clientes novos que vão poder solicitar o cartão aí. E a partir do dia 30 de julho, os clientes do Agisero poderão solicitar então os cartões aí com a sua cara, né? A cor predileta do seu cartão, Agisero, à sua disposição aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aqui de Comandatuba, na Bahia. Ilha de Comandatuba, não é verdade? E caso você queira abrir a conta Agisero, este é o nosso link, né? O código para você colocar aí por indicação do canal Cartões de Crédito Alta Renda. LEA255, né? Nosso código é LEA255. E este é o link para vocês aí, tá bom? Vamos para os abraços, então? Anderson Cardoso, um grande abraço. Cristiano Silva, um grande abraço. Gil Freitas, um grande abraço. Amaury Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma